Morreu neste domingo o mais novo integrante da família de gorilas no zoológico de Belo Horizonte. O gorila havia nascido no dia 3 de setembro deste ano. Era o quinto filhote e não havia recebido o nome ainda. De acordo com a Fundação Zoolotânica, os tratadores observaram que ele estava brincando na área externa do recinto. Quando sua irmã, que nasceu em 2019, o pegou e o colocou nas costas. Eles subiram nas pedras, mas em algum momento o filhote despencou de uma altura de aproximadamente 3 metros. O irmão mais velho pegou o pequeno e o levou até a sua mãe, Inbi, quando o filhote sofreu uma segunda queda. O gorilinha foi atendido pelos veterinários, mas já estava sem pulsação, com hemorragia nasal e sinais de traumatismo craniano. Ainda segundo a Fundação, o filhote foi deixado junto à família para que ela pudesse se despedir. Em respeito ao comportamento de luto existente entre os gorilas.